A Páscoa está chegando e as melhores opções de presente você encontra aqui na JP Presentes. São muitas opções da Cacau Show, como ovos, baras de chocolate, um chocolate de muita qualidade com preço acessível. Nós também estamos montando cestas de perfumaria feminina, masculina, cestas infantis com perfumaria, maquiagem e várias coisinhas legais. Está esperando o que? Vem para a JP Presentes e se você não pode vir até aqui, nos mande uma mensagem no WhatsApp que será um prazer atender e fazer a entrega para vocês. Vem para a JP Presentes. Nós parcelamos em até seis vezes sem juros nos cartões.